Botei uma skin do Leon aqui, a Thumb ficou meio ofuscada, mas a skin do Leon aqui tem um negocinho bacana. Tem um negocinho bacana na skin do Leon aqui. Vamos mostrar, vamos indo, vamos indo. Já vamos começar essa porra. Será que mostra na cutscene? Ou na cutscene fica todo fudido? Vamos ver. É um dia que eu nunca vou esquecer. E o vestido novo, o vestido novo, se alguém mandar seisinho pra eu botar. Se alguém mandar seisinho pra eu botar, eu boto. Eu boto. Tá no canal errado, Lott. Tá no canal errado. Foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo. Vamos ver. Calma aí, tá com muito suspense, hein, Leon. Tá com muito suspense. Eu tô querendo ver aí o negócio. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite... Queremos ver? Ah, só mandar a braba. Dessa vez, pode ser diferente. Só mandar a braba. Aliás, a skin do Leon, que eu botei, tem um spoilerzinho. Vamos ver. Ah, nessa cutscene não vai dar pra ver, não? Ah, agora trocou. Agora eu acho que é... É renderizado. Vamos ver. Ah, agora sim! Agora sim, porra. Agora tá certo. É isso aí, porra. Esse que é o Leon bom. Esse que é o bom, mano. Show de bota. Agora sim, mano. É isso aí. Esse vestido novo do Leon aí parece o meu. Parece o meu. Cadê o show da Maid agora? Ih, será que alguém vai me mandar a senzinha? Será? Dá pra ver a calcinha? Dá! Ai, que horror! Ele tá de calcinha mesmo, gente! Ah, não, cara! Nunca mais eu vou botar essa câmera pra baixo, irmão. Nunca mais eu vou botar essa câmera pra baixo. Puta que pariu! Caralho, ele tá de calcinha mesmo. Achei que não tava, não, mano. Puta merda! Oi? Se eu sou esse ganado, eu vejo esse homem na minha casa, já ia... Xiii! Se close na bundinha. Se close na bundinha. Vixe, eu já não ia ficar desse jeito aí, não. Ia ficar diferente um pouco. Eu ia ficar diferente. Donete no boleto bancário. Ah, eu acho que isso daí é bom sim, hein, Lima. Tchau, 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 tchau.